O de Nicolini se despede lá, eu sigo daqui, quem vem do Brasil, gente, vale, quem chega a partir de agora e também segue com a gente, obrigado pela companhia, excelente noite pra nós. Conversa comigo, mensagens pelo 997168021, imagens ao vivo agora de Taubaté, faz 20 graus na cidade neste momento. Estamos também com a nossa live na internet em bandivale.com, informação e prestação de serviço. Seguimos juntos pela próxima meia hora. E latrocínios, que é o roubo seguido de morte. O levantamento é referente a setembro e essa queda é observada quando os dados são comparados ao mesmo mês do ano passado. Em setembro deste ano, foram 22 homicídios dolosos, quando há intenção de matar. No mesmo período de 2023, foram 28 vítimas. Os latrocínios caíram de 3 em setembro do ano passado para 2, para o mesmo mês de 2024. Seguimos com Rony Lessa, o ex-policial militar que confessou o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, foi condenado pelo Tribunal do Júri. Decisão que saiu neste segundo dia de julgamento. Ele foi condenado a 78 anos de prisão. Lessa foi julgado no 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Ontem, 10 pessoas prestaram depoimento sobre o caso. Entre elas, o próprio Rony Lessa. Ele disse que iria receber 25 milhões de reais pelo assassinato da parlamentar. Lessa ainda deu detalhes sobre como o crime foi planejado e disse que a morte foi encomendada porque Marielle estaria atrapalhando o esquema de loteamento de imóveis de milicianos. Rony foi preso em 2019. Este ano, o ex-policial militar foi transferido da Penitenciária Federal de Campo Grande para P1, em Tremembé. O caso foi em 2018. O motorista de Marielle, Anderson Gomes, também foi morto no atentado. E a Prefeitura de Jacareí vai reduzir o horário do expediente nas repartições públicas. O município disse que a medida é para cortar gastos. E informação que chega ao vivo com o Leandro Sampaio. Oi, Leandro. Boa noite. Oi, Otávio. Boa noite para você também. Boa noite para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade, segunda edição desta quinta-feira. Olha só, Otávio. Segundo a Prefeitura de Jacareí, a perda com repasses federais chega a 10 milhões de reais em receitas destinadas, viu, Otávio? Apenas para alimentação escolar. Esse foi um dos exemplos utilizados, então, aí pela administração. Uma das medidas adotadas, então, pela Prefeitura vai ser a redução aí da carga horária dos funcionários aí, então, dentro do expediente. Com carga mínima de quatro horas trabalhadas e carga máxima de seis horas trabalhadas, viu? E isso aí de acordo com um decreto também publicado no Diário Oficial da cidade de Jacareí, que estabelece este corte aí na carga horária até o dia 31 de dezembro deste ano, viu, Otávio? E algumas secretarias não vão sofrer aí com a redução na carga horária, que são elas, olha, educação, segurança, defesa do cidadão, mobilidade urbana e saúde. Estas secretarias não vão ter, então, redução no horário. Somente outros departamentos da Prefeitura de Jacareí vão sofrer, então, esta redução aí, com carga mínima de quatro horas trabalhadas e seis horas máxima trabalhadas até o dia 31 de dezembro deste ano. Otávio, é com você. Valeu, Leandro, pelas informações. Seis horas, cinquenta e três minutos. Os cinco cemitérios de São José dos Campos devem receber 50 mil pessoas durante o feriado de finados. O município fez um mapeamento dos túmulos e os visitantes podem acessar por QR Code. O seu Dalton escolheu uma flor para homenagear os pais e a esposa falecidos. Família, né, meu? Não tem como esquecer. Se não fosse isso, eu não estava aqui também, né, meu? Então, tem que lembrar sempre e agradecer a Deus por eles, não, que estivessem bem também com Deus. Isso que é importante. Nesta floricultura em São José dos Campos, a procura por flores para as homenagens do feriado de finados já começou. Em novembro, as vendas devem registrar um aumento de 20% em comparação com o mês sem data comemorativa. Os crisântimos, as margaridas e os arranjos são os preferidos. Já desde o começo da semana já vem o fluxo aumentando mais. A venda e o movimento, né, eu espero o movimento que tenha dia 1, dia 2, dá para homenagear os antepassados. A expectativa neste dia de finados é que 50 mil pessoas visitem os cinco cemitérios de São José dos Campos. Para que as homenagens possam acontecer, terá ainda uma programação para receber os visitantes. Vai ter missas em todos os cemitérios, também alguma programação de música, né, e nós temos trabalhado aí para deixar o controle de todo o acesso com o pessoal de mobilidade, o pessoal da guarda civil, todos integrados para atender o melhor possível os munícipes. Nesta semana, os cemitérios passaram por manutenção de limpeza e pintura. Os locais também vão receber tablets como este para ajudar os visitantes a encontrar os jazigos. A gente consegue pesquisar e dizer exatamente o local onde é o jazigo da família. E também a gente tem uma novidade nesse ano, que a gente está colocando alguns QR codes, então nem precisaria falar direto com o nosso funcionário. Você pode apontar o seu celular, ele cai direto já no aplicativo, onde você pode colocar essas informações e ele mostra uma pinda onde que é o jazigo. A dona Helena já se antecipou e foi organizar o jazigo da família para as homenagens no dia de finados. Ah, é, a gente limpa, faz a oração, coloca as flores, né, e aí no dia de finado a gente volta de novo para fazer mais orações para as almas deles, né, que descansam em paz. Uma loja foi alvo de assaltantes em Taubaté. O sistema de monitoramento do estabelecimento registrou a ação. Nas imagens, os funcionários são mantidos reféns no escritório da empresa. Os criminosos estavam armados. Uma mulher chegou a desmaiar durante o assalto. Os bandidos pegaram celulares e reviraram gavetas. Um dos envolvidos foi preso. Com ele, a polícia encontrou os itens levados e um simulacro de pistola. Um carro tombou após um acidente no centro de São José dos Campos. Foi lá na rua Vilaça, no início desta tarde de quinta-feira. O Anderson da Silva Santos mandou esse vídeo para a gente que mostra o veículo virado de lado. E muita gente curiosa ali por perto. Uma mulher estava na direção, ela não ficou ferida. E também em São José dos Campos, um acidente parecido. Um carro virou e tombou no canteiro central da avenida Comendador Vicente de Paulo Penido, na região do Jardim Aquários. Equipes da Polícia Militar e da Secretaria de Mobilidade Urbana foram acionadas. Neste caso, também não houve feridos, apesar deste baita susto para quem conduziu o veículo e também para quem passava ali na região do Jardim Aquários nesta quinta-feira. Novo mês. Novembro chega com previsão de sol entre nuvens. Os detalhes com a Aline Araújo. Oi, Aline. Boa noite. Olá, boa noite, Otávio. Boa noite a todos que acompanham o Banho de Cidade, segunda edição. O mês de novembro vai chegar novamente com um dia de sol entre nuvens, ainda por causa de instabilidades atmosféricas que atingem a nossa região. Mas teremos um dia predominantemente ensolarado, com a presença de algumas nuvens. E na região norte do vale, podemos ter pancadas de chuva com volumes extremamente baixos ocorrendo no período da tarde. E na Serra da Mantiqueira, esse volume deve ser um pouquinho mais alto, mas ainda assim nada muito alto, não ultrapassando 5 milímetros. As temperaturas mínimas previstas serão de 11 graus em Campos do Jordão, 18 graus em Glheabela e 15 graus em Jacareí. As temperaturas máximas vão seguir amenas durante esta sexta-feira. Máxima de 31 graus em Pindamonhangaba, 27 graus em Arapeí e 23 graus em São Sebastião. Essa sexta-feira será de sol em toda a nossa região, mas em Monteiro Lobato podem ocorrer pancadas de chuva no período da tarde, máxima de 26 graus. Em Paraibuna, sol entre nuvens, 25 graus de máxima. E em Taubaté, a mesma condição, com termômetros um pouquinho mais elevados, máxima de 29 graus. Falando agora sobre o litoral norte, será mais um dia de mar calmo, condas de até 1 metro de altura, mas as rajadas de vento se intensificam um pouco nesta sexta-feira, atingindo até 40 quilômetros por hora. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Prometi e vou cumprir. R$ 4.500 deve ser o preço do metro quadrado do novo bairro planejado na região do Jardim Aquários, em São José. Minha gente, caro, hein? Mais de 200 imobiliárias já manifestaram interesse na comercialização dos terrenos. O projeto está em fase final de documentação para a liberação das vendas. Essa área de 560 mil metros quadrados, conhecida como Terreno das Vaquinhas, vai virar o Parque Una. O novo bairro planejado recebeu a aprovação final da Prefeitura de São José dos Campos. Nós estamos muito surpresos com o número de imobiliárias que nos procurou. Foram mais de 200 e são mais de 1.500 corretores cadastrados nestas mais de 200 imobiliárias. E nós estamos tendo um trabalho bem grande só para conhecê-los. Então, acredito que toda essa expectativa que existe em torno do terreno das vaquinhas e que acompanha a cidade há muitos anos, se traduziu numa curiosidade, num interesse forte das imobiliárias, porque, afinal de contas, ninguém quer ficar de fora desse momento. O projeto agora segue para validação e registro junto ao cartório de imóveis. Assim que a documentação for finalizada, as vendas poderão começar. Nessa primeira fase serão disponibilizados cerca de 130 lojas para residências e 12 comerciais. É a última região nobre de São José dos Campos. Ela está cercada para o Jardim Aquários, próximo da Dutra, fácil acesso. E ela está muito central. Então, todas as empresas grandes, elas estão lá. A procura pelos imóveis no novo bairro já está grande. Essa imobiliária já tem até uma lista de espera pelos loteamentos. A expectativa é que o valor seja de 4.500 reais um metro quadrado. Nós estamos exatamente nesse momento fazendo um pré-cadastro dos clientes, onde nós apresentamos a ideia do empreendimento, apresentamos o que é o conceito todo do empreendimento, e aí feito o pré-cadastro, quando nós tivermos o registro da incorporação e a liberação da construtora, nós vamos chamar os nossos clientes para realmente confirmar a compra. A construtora, que ficou responsável pelo loteamento, também deve entregar contrapartidas ao município. Entre elas, a ampliação da Avenida Cassiano Ricardo, que vai receber uma faixa extra. A Via Oeste, no trecho próximo à Arena Farmaconde, também deve ser duplicada. Em relação a esgoto, será construído um emissário de esgoto, exclusivo para os efluentes dos imóveis do empreendimento, uma adutora de água, um reservatório de água próprios para abastecer o empreendimento, acho que próximo de 25 milhões de reais em obras externas, que foram exigências de contrapartidas da Prefeitura. Sete horas e um minuto. O transporte público de Jacarei foi retomado esta tarde, após quase 12 horas de paralisação. Cobradores e motoristas suspenderam as atividades depois da empresa, atrasaram o pagamento da participação nos lucros e resultados. Representantes da JTU, que é a empresa responsável pelo serviço da cidade, se reuniram com integrantes da Prefeitura e do Sindicato nesta quinta-feira. Ficou acordado o pagamento parcial do subsídio em atraso e a retomada da circulação dos ônibus. Em interação no Bande Cidade, conversa comigo, mensagens pelo 997168021. Quem participa comigo nesta quinta-feira, Iris, lá de Caraguatatuba, Litoral Norte. Boa noite, Otávio Jornal Maravilhoso, com excelentes reportagens, cuidando e informando a população. Parabéns. Beijo para a Iris. Obrigada com a gente lá em Caraguá. Jair de Taubaté, boa noite, Otávio. Adoro assistir seu jornal. Deus abençoe sua equipe. Amém, Jair. Um abraço. Grande audiência em Taubaté, né, gente? Pedrinho de São Sebastião. Alô, Litoral Norte. Boa noite, Otávio. Não perco nenhum jornal. Abraços. Valeu demais, Pedrinho. Dionéia e Carlos de Jacareí. Oi, Otávio. Boa noite. Estamos todos os dias ligadinhos no Melhor Jornal. Valeu demais, casal. Obrigado com a gente aqui no BC. Pedro Mota de Jacareí. Boa noite, Otávio. É uma maravilha assistir o Bande Cidade apresentado por você. Informações positivas e com muita credibilidade. Valeu, Pedro, pela companhia aqui no BC. Intervalo rápido no Bande Cidade. Fica com a gente. Estamos também na internet com a nossa live em bandivale.com. Para a seta para você agora, às 7 horas e 3 minutos. Até já. Bande Cidade 2ª edição. Oferecimento, feijão e arroz tarumã. O verdadeiro sabor da comida brasileira. Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. E Global, sua portaria remota com tecnologia de ponta. Vem para cá. Sinal Black Carrefour. A temporada de Natal vai começar. Vem já aproveitar. Filé mignon ou picanha bovina peça, R$ 59,90 o quilo. Olho só e a 900 ml, R$ 6,39. Todos os sorvetes, açaís e sucos refrigerados com 50% de desconto na segunda unidade. Bi-Pack Coca-Cola mais Fanta Laranja 2 litros, R$ 15,79. Flores a partir de R$ 6,99. Smartphone Moto G 34 em 15 vezes sem juros de R$ 59,90. Carrefour, alimente o seu melhor. A credibilidade e relevância do jornalismo do grupo Bandivale, agora também no digital. Acesse bandivale.com. Faça parte você também. Última semana de cuidados especiais da mulher com preços arrasadores. Venha cuidar da sua beleza. Buscofem com 10 cápsulas por R$ 25,90. Cicaplast Balm de R$ 51,90 por R$ 41,99. Suplemento cabelos e unhas MCG de R$ 107,55 por R$ 39,90. Creme de tratamento Elceve de R$ 25,90 por R$ 23,99. Farmaconde Família Cuida de Família. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Está chegando a 14ª edição do Show de Prêmios Chibata. São mais de 1 milhão e 400 mil em prêmios para você aproveitar. Acesse chibata.com.br e saiba como participar. Show de Prêmios do Chibata. De volta com o Bande Cidade, Júlio, movimento das principais estradas que cortam a nossa região. Bora chamar o Júnior Bianchini que chega mais aqui com a gente no BC e atualiza as condições das rodovias. E informações direto da Rádio Bande Vale FM. Oi, Bianchini. Boa noite. Oi, Otávio. Boa noite para você. Você que assiste nesse momento o Bande Cidade. Uma excelente noite. Rodovia Presidente Dutra, Otávio, no sentido São Paulo, está fluindo bem, sem nenhum grande problema. Tem movimento, claro. Fim de expediente, horário de pico. Então, muita gente transitando, mas sem grandes problemas, fluindo bem. No sentido São Paulo, também a pista expressa apresenta condições normais, de acordo com o horário. Só na marginal região de São José, ali entre 147 e 146, que o motorista enfrenta uma dificuldade para acessar a pista expressa. Corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, também fluindo bem. Só complica um pouco na região de Guarulhos, viu, Otávio? Ali tem um pouquinho mais de movimento, o motorista tem que ter paciência. Floriano Rodrigues Pinheiro, flui bem, as litorâneas também, a travessia de Balsas, entre São Sebastião e Ilhabela, opera nesse momento com seis embarcações. Você que vai para Ilhabela, aguarda 30 minutos, tempo de espera normal. Agora você que sai de Ilhabela e vai para São Sebastião, um pouquinho mais elevado, 45 minutos para o início da travessia, Otávio. Eu volto com você. Valeu demais, Bianchini, pelas informações ao vivo, direto do estúdio da Rádio Band Vale FM, 102.9. E a emoção da Fórmula 1 volta a acelerar aqui na Band, viu? Uma operação especial foi montada para receber a estrutura para o Grande Prêmio de São Paulo no Autódromo de Interlagos. A força-tarefa montada para receber o material da Fórmula 1 envolve pelo menos 100 pessoas, incluindo órgãos públicos, agentes de carga, companhias aéreas e empresas de logística. São 600 toneladas de equipamentos que começaram a chegar no último dia 23 e tem previsão de concluir nesta quinta. Oito aviões modelo Boeing foram destacados para trazer do México aparelhos técnicos, carros e equipamentos das escuderias. O material está sendo levado em comboios de carretas até o Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A previsão é de que 100 viagens sejam realizadas para transportar toda a carga necessária para a realização do evento. Após o término do GP, os equipamentos serão enviados para Las Vegas em mais oito voos programados para os dias 3 e 4 de novembro. No sábado, a Bande transmite a corrida Sprint da Fórmula 1 a partir das 10h30 da manhã. No domingo, a gente vibra junto com as emoções do Grande Prêmio de São Paulo a partir da 1h30 da tarde. Bande Cidade vai para o intervalo e na volta, a história da loira do banheiro. Halloween que nada. É a história boa que coloca medo e é contada por essas bandas do Vale do Paraíba, hein? Causos e Cultura Popular. Fica comigo, mensagens pelo 997168021. Estamos também na internet com a nossa live. Acesse bandivale.com. Hora certa para você agora, 7 horas e 8 minutos. Até já. Promoção de aniversário, Tono Tenda, Tono Lucro. São 3 carros aero quilômetros e milhares de vales de compras de R$ 250,00. Leite condensado, semidesnatado, Italac, Tetra Pak 395 gramas, cliente app pagando com cartão-tenda, R$ 4,39. Cerveja Premium, Heineken ou Heineken Zero Álcool, lata 350 ml, R$ 4,39. Fralda Premium Select, R$ 49,90. Mais de um milhão em prêmios. Últimos dias para participar. Beba com moderação. Em 1933, produtores rurais juntaram forças para levar o melhor leite para as mesas de nossas famílias. Com a união de três cooperativas, surgiu a Comevap. A preocupação com a saúde dos consumidores, a valorização dos produtores e a qualidade são marcas registradas de uma cooperativa que se emociona por fazer parte da vida de tantas famílias por gerações. E hoje, a Comevap, aos 90 anos, agradece você por fazer parte dessa história. A Seven, incorporadora, chegou em São José dos Campos. Conheça o Unique Solari. Apartamentos de dois ou três dormitórios, suíte e varanda, na melhor localização do Flamboyant. Um projeto moderno e sofisticado com lazer premium. Piscina, espaço gourmet, salão de festas, academia, brinquedoteca, quadra poliesportiva e muito mais. Condições especiais de lançamento. Visite o estande na rua Sandro Bezerra da Silva, 8-1, ou procure seu corretor de preferência. Não perca a campanha do mês das crianças Espanha Atacadista. Economize com as ofertas. Café União, só R$ 16,90, meio quilo. Refrigerante Coca-Cola, apenas R$ 8,99, 2,5 litros. Lava roupas em pó IP, só R$ 13,90. É só no Espanha Atacadista. Preço baixo, lucro certo. Olha, pra mim sempre é um prazer contar com a sua companhia, suas mensagens, os seus recados, essa interação aqui no BC. Bora ver quem conversou comigo mais um pouquinho aqui nesta quinta-feira. São mensagens que chegam pra gente pelo 9-97-16-80-21. Valeu demais, minha gente, pela companhia, pelas mensagens. O Julinho lá de Cruzeiro, Otávio. Você faz o melhor sempre com notícias boas e pontuais. Amo assistir seu jornal, parabéns. Valeu demais, Julinho, pela companhia lá em Cruzeiro. Sílvia e Flávio, de Santa Branca. Boa noite, Otávio. Nicolini foi jantar, você viu que coisa boa, foi descansar, né? Foi lá aproveitar o jantar da patroa, Dona Ana. E nós continuamos aqui ligadinhos em você. Um abraço, valeu demais. Casal, um beijo. Sílvia e Flávio, lá em Santa Branca. Alô, Santa Branca. Mauro de Cruzeiro. Boa noite, Otávio. Jornalismo do Nota 10. Sempre que posso, estou ligado em vocês. Ô, Mauro, obrigado, viu, pelo carinho com a gente, pela confiança aqui no nosso trabalho. O Maicon de Taubaté. Boa noite, Otávio. Gosto demais do seu jornal. Assisto todos os dias. Manda um beijo pra minha mãe, Maria de Fátima. Ô, Dona Maria de Fátima. Um beijo. Ontem foi aniversário dela. Ô, que maravilha, Maicon. Parabéns, Maria de Fátima. Muita saúde, muito amor, muita paz, viu? E Eudreia, de Pindamonhangaba. Boa noite, Otávio. Estou aqui, ligadinha no jornal. Abraços pra todos da Band Vale. Eudreia, lá em Pindamonhangaba, ligadinha com a gente. Um beijo pra vocês. E valeu demais pelas mensagens, pelo carinho aqui no BC. Minha gente, hoje é Halloween nos Estados Unidos. Uma festa muito popular por lá, com casas decoradas e gente fantasiada pelas ruas, né? No Brasil, a data virou o Dia das Bruxas. Uma reverência a personagens do nosso folclore e as muitas histórias contadas por gerações. Em Guaratinguetá, a loira do banheiro ronda os corredores de uma escola. Imagens que representam as pessoas que construíram a cidade de Guaratinguetá, que também é conhecida por ter diversas lendas urbanas, que são contadas de geração por geração. Mas uma, em específico, ganhou repercussão nacional. A loira do banheiro se tornou referência nos quatro cantos do país. E nós estamos chegando aqui na escola estadual Conselheiro Rodrigues Alves, que fica na cidade de Guaratinguetá. Era aqui que a Maria Augusta, atualmente conhecida como a loira do banheiro, morava com a família antes de se casar. Com o tempo, a casa dela pegou fogo e o terreno foi doado para o Estado para a construção desta escola. Tiago foi aluno desta escola na década de 90. Ele se tornou professor de história na mesma unidade. Ele acompanhou de perto a lenda da loira do banheiro. Tinha medo e muito respeito pela história. Essa lenda servia para colocar medo naquelas crianças que eram malcriadas. Então, para colocar as crianças na linha, eles contavam, às vezes, a história da loira. A loira não gostava de crianças malcriadas, que ficavam correndo para lá e para cá, que ela passava nos corredores. E, principalmente, no banheiro, quando as crianças gostavam de sair para aprontar alguma coisa. Então, desde aquela época, a gente vem ouvindo essas histórias da loira. Versões sobre a lenda não param de surgir. Segundo relatos, esta sala de número 35 foi onde o corpo de Maria Augusta teria sido velado por 15 dias. Outra vertente da história diz que este piano tocava sozinho dentro do prédio após a morte da moça de apenas 26 anos. Ninguém viu a loira aparecer, mas algumas pessoas já relataram que ouviram barulhos no banheiro, estalos, essas coisas assim. São versões criadas com o tempo, que ajudam a lenda a sobreviver por décadas. Valéria também foi aluna desta unidade de ensino. Se tornou professora e viveu de perto relatos da tão famosa história. A gente já ouvia alguns comentários de funcionários antigos que trabalhavam aqui, que já haviam ouvido o piano tocar, cheiros de perfumes no corredor, e até mesmo visto a sombra da Maria Augusta nos corredores. O ano passado nós tínhamos uma aluna do sexto ano em que ela se recusava a ir ao banheiro sozinha, somente acompanhada. E o pavor era tanto que ela acabou pedindo transferência da escola, com medo de encontrar a suposta loira do banheiro. O ritual de invocação da loira incluía abrir as torneiras do banheiro e repetir três vezes o nome dela. Ela faleceu na França de uma doença que na época era um pouco comum, que era a raiva. Isso causava desidratação. E aí depois, quando o corpo dela retornou para Guará, às vezes estava passando perto do banheiro e escutava o barulho de água, a gente ia ver e as torneiras estavam todas abertas. Diego é historiador e há anos estuda a lenda da loira do banheiro. Ele conhece a história real e também todas as versões que foram surgindo durante os anos. Maria Augusta é uma figura emblemática que viveu no século XIX, uma mulher que podemos considerar à frente do seu tempo. Ela vai se separar do marido, vai fugir para a França, e na França ela vai viver uma vida muito interessante, porque a França era aberta ao pensamento. Só que ela morre muito jovem, aos 26 anos de idade, de uma tuberculose. O corpo é embalsamado, colocado em um caixão e mandado para Guaratinguetá. E nesse velório correndo por muito tempo, o corpo embalsamado suporta. Um belo dia, Maria Augusta teria aparecido para a mãe, para a irmã, pedindo para ser enterrada. E é nesse momento que nasce a lenda de um fantasma que agora pede para ser enterrado. Você deve ter ouvido falar sobre a lenda da loira do banheiro pelo menos uma vez. Eu ouvi aos 10 anos de idade. Maria Augusta, segundo relatos, foi enterrada neste cemitério, aqui na cidade de Guaratinguetá. Ela se casou com 14 anos. Uma história que causou medo em muitas gerações. Imagine o professor dando aula, aluno é aluno, escola é escola. Aí, tio, pode ir no banheiro? O professor está explicando, o aluno pergunta. Aí, vai, tem um fantasma lá. E aí a lenda vai ganhando força. O café entra em declínio, a economia entra em declínio, e essa lenda vai tomando o Brasil inteiro. O mausoléu de Maria Augusta foi construído pela mãe e é repleto de simbologia. Coloca o símbolo de uma coroa de flores com uma palma estendida que simboliza que ela morreu jovem e sofreu muito. O túmulo também traz detalhes de pedras mais rosadas para fazer essa conexão da juventude, da jovialidade, da feminilidade que está associada a Maria Augusta. E, a partir dali, então, ela passa a estar neste espaço que foi encomendado pela Viscondês. É o nosso Halloween, né, minha gente? Esse foi o Band Cidade de hoje. Fica com a gente em instantes os principais fatos do Brasil e do mundo no Jornal da Band. E, a partir das 10h45 da noite, documentário Volta Priscila. Não perca uma excelente noite para nós e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho